E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar da chaveta do Magneto. Muito cuidado na hora de montar, porque não é a chaveta que aguenta o Magneto de um lugar. Como vocês podem ver, essa aqui quebrou. Aqui está a outra parte dela. Isso aí acontece quando afrouxa o Magneto. A chaveta serve somente na hora da montagem para deixar o Magneto no lugar, para não montar ele fora de posição. Depois disso, o que aguenta é o parafuso. O que eu aconselho a fazer aqui, quando isso acontece, é passar no eixo uma pastinha de esmerilhar a válvula, botar o Magneto no lugar, dar umas viradas nele para dar uma trabalhada boa, que às vezes pode ter uma rebarba, alguma coisa que ele não está sentando bem. E depois limpar, né? Limpar bem. E na hora de montar no parafuso, passar uma trava rosca e apertar com o torque adequado, usando o torquímetro. Isso aí é para resolver o problema, mas esse aqui foi feito tudo isso e ainda deu problema. E é isso aí, por hoje era só. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.